A pegada é aqui gurizada, essa aqui é a chaminé interna da churrasqueira, aqui está a saída do fogão e o colarinho, top né, então essa churrasqueira ela é inédita no Brasil, não existe outra que nem essa, essa é a única, vou explicar para vocês o que está acontecendo, ela é a única com duas chaminés, essa é a chaminé interna que está levando lá para cima, tem um metro e cinquenta de chaminé acima do telhado e aqui é a segunda chaminé, estilo a lareira como eu faço, então eu nunca tinha feito, é a primeira que eu faço assim, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, a dificuldade para a gente trabalhar em certos lugares, ó, dá uma olhada aqui, o que tem na frente para a gente trabalhar e fazer os treinos, então aqui tem que trabalhar encolhido né, o espaço aqui é muito curto, a dificuldade é muito grande para fazer, porque a gente não tem como se mexer, se virar, e é isso aí, o trem aqui é mais ou menos assim, aqui ó, então agora falta três carreirinhos aqui e já era, fechar a frente, três, três, aqui vai bater no forro e ali também já tá, que já tá pronto, já tá na altura do forro, fechou. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal